Música Maras ou piscinas? Mais de 25 anos de experiência e agora com uma nova loja ampla e moderna. Oferecendo uma vasta linha de equipamentos e acessórios para todos os tipos de piscinas, banheiras e spas. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Olá, hoje vamos falar sobre um assunto que preocupa a comunidade e os turistas que frequentam a Praia Brava em Itajaí. Que é a liberação de novas edificações que com isso pode afetar a qualidade ambiental, a qualidade de vida dos moradores. Para falar sobre esse assunto, hoje estamos com o Francisco Carlos Nascimento, que é o vice-presidente da Associação da Praia Brava. Francisco, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E conta em que pé está a discussão em relação ao desenvolvimento da Praia Brava. Bem, eu agradeço a oportunidade. A questão agora é, nós estamos num momento decisivo lá para a Praia Brava. É momento de revisão do plano diretor e temos vários problemas já causados pela questão do plano diretor não ter sido revisado antes. Temos os atuais parâmetros, com os atuais parâmetros a gente já tem sombreamento da praia, já existe um super adensamento já acontecendo na Praia Brava. Esse sombreamento traz prejuízos ambientais muito grandes, diminui a qualidade ambiental da praia. A gente já viu que esse tipo de modelo está ultrapassado. Nós vemos várias cidades aqui ao redor. Nessa temporada decretaram colapso ambiental pelo exagero que houve na questão do gabarito dos prédios. O super adensamento, o gabarito alto causa sombreamento, perda de qualidade ambiental da praia. Aquela vegetação de restinga, nós estamos trabalhando para preservar essa vegetação e com o sombreamento ela desaparece. Essa vegetação é fundamental porque ali existe uma fauna, protege as benfeitorias que a gente tem no calçadão de uma ressaca. Essa vegetação alimenta os micro-organismos que tem na areia e mantém a qualidade ambiental da areia. Então, é fundamental que se reveja e que se estabeleça parâmetros sustentáveis de ocupação na Praia Brava. Os atuais estão exagerados e a gente precisa readequá-los. Então, o que tem, até uma curiosidade nossa, o que tem já construído hoje também já tem uma influência hoje na questão da restinga, da mata. Como que está isso? Assim, hoje nós já, as edificações existentes, os empreendimentos existentes já causam sombreamento. Temos vários aí que já causam grandes empreendimentos na Praia Brava que já causam sombreamento. Por isso que a gente constatou a necessidade de readequar os parâmetros. Existem vários projetos, existe um projeto de uma APA, de uma área de proteção ambiental, um acordo municipal, um acordo judicial em que a prefeitura se compromete a montar uma área de proteção ambiental. Os estudos já foram feitos, a gente contratou a Univali nesse acordo. A Univali foi contratada para elaborar os estudos, foi feito um diagnóstico ambiental de toda a Orla, não só da Praia Brava. E nesse diagnóstico ficou bem claro isso que a gente comentou antes, de que já há um superadensamento, já existe a questão do sombreamento, há uma perspectiva de superadensamento na região da Orla. Segundo esse estudo da Univali para a implantação da APA, se esses parâmetros construtivos forem mantidos e levados ao seu limite, nós teremos mais de 160 mil pessoas morando na região da Orla, que extrapola completamente a capacidade de suporte do lugar. Então a gente tem que readequar para manter a qualidade ambiental da nossa praia, que é uma praia urbana, que está próxima do centro de Itajaí, de Balneário, que todos procuram, né? Infelizmente o pessoal está abandonando a praia central, não está indo mais na praia central e buscando a Praia Brava em busca de qualidade de praia, qualidade de areia, qualidade de água. O pulmão da nossa região é a Praia Brava hoje, né? Exatamente. Aquela areia fininha que a gente vê, tudo é proteção em relação à arra restinga que tem ali, né? Exatamente. Tudo é cíclico, né? Por exemplo, com o sombreamento aquela vegetação pode sumir, porque todo mundo sabe que colocar uma planta na sombra e outra no sol é fácil de ver qual vai se desenvolver mais rapidamente e melhor, né? Então essa vegetação é fundamental para a qualidade ambiental da praia. Como eu falei antes, tem fauna, a gente vê a pessoa caminhando no calçadão, vê corujas, vê gavião de praia, vê uns pequenos voedores que são típicos desse tipo de vegetação. Então, e outra, essa vegetação joga alimento para micro-organismos que existem na areia que mantém a qualidade dessa areia. E aí a água vem, leva alimento para os peixes. Então até a pesca começa a ser afetada nesse ciclo. Se continuar esse nível de degradação, até na pesca isso acaba influenciando. Tá, e Francisco, em relação também assim, o que você vê, os moradores, como que eles estão, eles estão atuando junto com vocês em relação, o que seria o modelo ideal que você vê em relação aos gabaritos, o que vocês estão lutando agora, porque o plano está vencido, né? O plano diretor até passou, mas vai ser discutido agora em abril, é isso? Isso, dia 17 de abril é a nossa data limite aí. Vai ser a última audiência pública do plano diretor. E nós, a associação, a gente está articulando, se mobilizando para ter uma participação intensa nessa audiência pública. A gente tem um manifesto, tem uma proposta de sustentabilidade. O que a gente coloca é que a ocupação tem que ser escalonada. Nada contra a construção civil, acho que tem espaço para tudo, só que a vocação da praia brava é turística, em primeiro lugar. Aí vem o residencial, a gente não pode matar, com o exagero da construção civil, matar a qualidade ambiental da praia e com isso prejudicar a vocação turística. A nossa proposta é que a ocupação seja escalonada, ou seja, construções baixas nas primeiras quadras e à medida que for se afastando da praia, o gabarito pode aumentar, principalmente nas entradas e saídas, tipo Lúcia Canziani, Carlos Drummond, que o gabarito pode ser maior, o adensamento pode ser maior, porque está perto do corredor, o trânsito vai fluir e não impacta tanto na praia esse tipo de ocupação. A nossa proposta é essa, tem sido. É, os moradores têm que ficar atentos a participar, porque senão a gente vai ver a mesma coisa que aconteceu em Balneário Camboriú, a rapidez das construções, né? Hoje a gente enfrenta algas, a areia suja, né? Exatamente porque foi muito rápido. Então tudo tem que haver um planejamento e vamos contar com a comunidade, os síndicos também, acho que provavelmente em toda a região pode estar junto, participando ali com vocês, assinando esse baixo assinado, é isso? Isso, até aproveito aí a oportunidade, agradeço também essa oportunidade, né? Porque o que a gente quer é o seguinte, a praia não é só de quem mora lá, por exemplo, a praia é de toda a população, tanto Balneário, Itajaí, a comunidade em si. Então todos, a gente convida a todos se engajar nessa luta. Nós temos um manifesto que está rolando aí na mídia contra a questão do sombreamento, ou seja, né? Essa questão de controlar o gabarito nas primeiras quadras para que a praia, que a qualidade ambiental da praia seja mantida e todos tenham uma praia boa, próxima, né? Dos centros aí, do centro de Itajaí, do centro de Balneário, para frequentar. Chico, Chico, né? Conhecido como Chico. Francisco, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e vamos continuar falando desse assunto que é bem importante para toda a região. Eu é que agradeço a oportunidade e convido a todos para entrar nessa luta que é a praia de todos. Está construindo ou reformando? Precisa de portas e rodapés? A Pormade, maior fabricante de portas do Brasil, vende pela internet a preço de fábrica a partir de uma unidade. Acesse pormadeonline.com.br e conheça nossos produtos.